Amanhã tem festa junina da Associação dos Deficientes Físicos de Uberaba. Eu vou voltar a conversar com a Joyce Rodrigues. Oi, Joyce! Festa junina é tudo de bom, né? Bom demais, né, Mônica? A gente lembra do quê? De comidas típicas. Olha, pra falar um pouquinho sobre essa festa junina que é organizada pela ADEFU, a Associação dos Deficientes Físicos de Uberaba, eu vou conversar com o Nivaldo Vital, que é diretor esportivo aqui da ADEFU. Tem mais informações pra gente. Nivaldo, bom dia. Bem-vindo ao Manhã Total. O objetivo é arrecadar recursos pra melhorias aqui na associação. Bom dia. Nós sempre fazemos a nossa festa aqui na nossa sede, né? E como aqui é um pouco longe, assim, nós resolvemos fazer lá na UAI, que é mais central, que fica mais fácil de transporte de ônibus. E o nosso objetivo é esse, arrecadar dinheiro pra gente dar uma melhoria aqui na nossa instituição. Na instituição já tem anos que tá sem reforma, as portas tão caindo, a tampa de vasos tá faltando, fechaduras. Então, o objetivo é esse, gente. Além de vocês irem lá pra se divertir, vocês vão estar ajudando a ADEFU. Fala um pouquinho pra gente, né, de quantas pessoas a ADEFU atende hoje, né, e as modalidades que são aplicadas aqui. A ADEFU hoje, ela tá atendendo de 90 a 100 pessoas diárias, né, tanto na parte educacional e na parte de esporte. Hoje nós temos várias modalidades de esporte, inclusive alguns campeões, né, que a gente tá sempre, todos os anos, a gente mostrando esses nossos campeões. Nós temos a bocha, o atletismo, temos o basquete em cadeira de roda e esse ano nós implantamos o tiro com arco, né, que também a gente tá com algumas dificuldades, mas que vai funcionar. Qualquer pessoa pode participar, como é que faz pra comprar esse convite? É, o convite nós encerramos hoje aqui na associação, pra gente fazer uma contabilidade, mas na portaria ainda vai estar, ainda tem algumas mesas ainda pra vender. Graças a Deus nós vendemos bastante mesa, mas ainda tem algumas ainda. É, quem quiser pode chegar na portaria, né, lá a mesa vai ser 40 reais e individual vai ser 10 reais, né, então, assim, eu sugiro que compra as mesas, né, porque a gente não vai ter tantas cadeiras, assim, disponível. Ok, obrigada pela participação, Mônica. Olha, então, lembrando que a festa acontece amanhã, às 4 horas da tarde, é isso? Às 4 horas da tarde, lá na UAI, que é a unidade de atenção ao idoso. Pra quem é de Iberaba, muito fácil, é ficar ali do ladinho do Caísme, na Leopoldino de Oliveira, numa região bem central. Os convites estarão disponíveis lá na portaria e, além de se divertir, você vai contribuir com um trabalho muito sério e muito importante, que é realizado pela Associação dos Deficientes Físicos aqui em Iberaba. Convidada, viu, Mônica? Obrigada pelo convite, viu, Joyce? Fico com vontade de ir mesmo, viu? É se divertir e, claro, ajudar. Obrigada, Joyce. Deu um abraço a todos aí. Deu um abraço a todos.